Está lá no canal da Dragon, se inscrevam, deem um like, vai olhar que foi um luxo. Drainão. Drainão, com peça maravilhosa, vou passar um café. Ah, um cafezinho! Ai, que bonita! Ai, obrigada! Tchau, tchau! Seja mais um desastre, fecha o oito acentu. Nove, colo o joelho pro pinto. Puxa, mexica lá em cima, solta lá em cima Fazer mais uma e depois a gente vai pausar, tá? Deixa bonito e nada, tá tudo bem com a lomba? Então, vamos Solta lá em cima Solta lá em cima Mexer Subiu Seis Dobre Vambora, Aline, lá em cima Seis, devagar, devagar, devagar Sete Dez, Aline, dez Espina a bunda Oito Lá em cima, fazer vazia a viagem, Aline Nove Mais uma lá em cima Boa, garota, desce De pé Bom É bem na cara Depois mesmo? Como que a voz sai, gente? Fiquei muito pesadaço, muidaço pra caralho Vem ali, vem ali, vem ali, vai em cima, doze, pé no banco Nada menos Após o abraço aí Da onde tu és? Da onde tu és aí de São Paulo do Capital menos? Tem sotaque da roça, amiga! Tem sotaque da roça! Pesado! O brasileiro vai ser lá, né? Vai, você vai? Vamos! Pra cima, pra cima, pra cima! Devagar, devagar! Devagar! Olha pra mim! Calma! Não abre pra fazer pronta! Desgraçou! Devagar, devagar! Sentiu? Dá pra ver mexer? Dá pra ver mexer, amiga? Calma! Segura aí! Aqui, sentiu? Cinco! Seis! Isso! Tá lindo, hein? Vai pra trás, ó! Pro lado! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai acabar! Vai, vai, vai! Sete, mais dez! Esse exercício! Amplitude é curto, mas é só pra essa bolinha aqui, ó! Então, é questão de ângulo na vida! Treino é questão de ângulo! Acha o ângulo e vai! Viu como é que tava mexendo? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! Com o lado! Questeiro. Aperte o tempo. Cinco. Assume a primeira mão. Outra banda. Necess�alidade da casa é a fúmula. Vambora outra banda. Necess�alidade da casa é a fúmula. Um, dois, e distique o joelho. Os seis, sete, oito, não mexe, só seis. Vai! Não! Faltou uma! Tô vontade de voltar a passar a máquina. Tá no peito e cola pra não entrar hoje. Se segura, se segura. Bora ali, Nia! Nove, dez, tá lindo ali! Dois, três... Aí, fechou, meu amor! Beijo e tchau, vai! Vai, vinte... Um... Dois... Quatro... Cinco... Seis... 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 Dois... Nove... Deixem, o meio... Dois... Seis... Quatro... Seis... Nove... Não marcha! Nove, só pra rua. Vai! Boa! Pula! Show! Ai, foi um prazer! Não consigo falar Mas o meu glúteo Rapaz Mas o meu glúteo A gente tá lá em cima Chamo-se a mão, mulher Chamo-se a mão Gostaram de ver ela morrer? Então deixa seu like Curte aí Compartilha com os amigos Não se esquece de se inscrever no canal Para ter mais vídeos como hoje É nóis Falou, beijo, é isso Tchau 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 Tchau, 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 tchau